Galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuamos a nossa série de Prison Architects. E bem, galera, no último episódio a gente fez aqui os programas de reforma, né? Habilitou todos eles. A gente também expandiu bastante o bloco de sela. E enfim, galera, a gente também fez a parede aqui de divisão, né? E com essa parede de divisão agora eu consigo colocar essa região aqui proibida para acesso de prisioneiros. O que é bom, né? Então toda essa região aqui da área administrativa está proibida dos prisioneiros andarem. A não ser, obviamente, carregado pelo guarda, né? Aí, no caso, quando eles entrarem e tudo mais, aí eles entram por ali e tal, bonitinho, sem causar problemas. A gente está precisando do taser e também do colete, mas vai demorar um tempo ali pelo que eu estou vendo. Eita, meu fluxo de diário ficou negativano, que é ruim. Enfim, vamos esperar que a galera faça o resto dos serviços aqui. Enquanto as minhas celas ficam prontas. A gente tem três detentos prontos para a liberdade condicional, que é bom. Aí, ó, eles já vão fazer ali as reuniões. A gente tem muita, muita, muita vaga para fazer reunião de liberdade condicional. O que eu não quero é causar filas, entendeu? Tipo, na nossa última prisão, tinha 30 cara na fila para a liberdade condicional, cara. Estava, tipo, escrotão mesmo o bagulho. Agora não. Agora a gente tem só três e mesmo assim a gente consegue eliminar rápido, tá ligado? Então não farma fila. Tá, beleza. É, meu fluxo de diário não está muito bom, não. Preciso de melhorar. Opa! Qual é vacilão? Aí. Não teve nada não, né? Então está de boa, leque. O cara está aí ouvindo o rádio. Tcham. Na hora de dormir o cara pode fazer o que ele quiser, né? O cara não tem sono nenhum, velho. A qualidade da célula é média. Mano, o que é uma qualidade boa de célula, então, né? Fica imaginando. Mano, tem um monte de luz aqui. Que tem quatro luzes numa porcaria da célula. Tipo, como assim? Eu vou tirar essas luzes, cara. Não tem porque eu deixar tanta luz. Você é louco. Sem contar que gasta uma energia do capeta, né, mano? Olha pra você ver, mano, o tanto de luz que tem. Caramba. Isso é louco, mano. Ah, depois eu vou tirar isso aqui, galera. Vou tirar só mais essa aqui. Eu tenho que deixar uma luz só, velho, por célula. Tipo assim, uma cacetada de luz ali, mano. Isso não pode, velho. Isso está errado. Olha o tanto de luz que tem na célula. O que é isso? Aqui está certo, ó. Uma luzinha só e tal. Ali sim. Tá, beleza. A gente construiu aqui também o canil. É, vamos... O problema é que, né... A gente não está com dinheiro muito bom. Mas, enfim, eu vou contratar pelo menos dois aqui. Vou fazer uma ronda de cão aqui. Onde ficam as entregas. Porque, obviamente, tudo que chega nessa prisão, né? Vocês estão ligados que... Grande parte vem com os contrabandos, né? Eu tenho que tirar esse armazenho daqui. Eu vou tirar ele... Será que eu vou tirar agora? Não sei. Aí, do nó. Acho que eu vou criar um armazenho aqui, ó. Deixa eu falar bem a verdade. Então, vamos lá. Vamos criar um armazenho aqui. Vai ser um armazenho de respeito. Bem grande. Porque eu preciso de um local grande. Para guardar coisas, né? Por exemplo, aquelas luzes lá que eu estou tirando. É um bom exemplo, né? Do que eu tenho que guardar. Coloco duas portas aqui e já era. A gente faz o caminho aqui. Aqui também. Pronto. A gente também tem que colocar a graminha aqui, né? Ficar bonitinho e tal. Mas, primeiramente, eu vou fazer o seguinte. Primeiramente, eu vou construir um piso de concreto. Não. Vou ajustar de concreto. Com os seus caminhos aqui. Para a galera ir fazer os exercícios e tal, né? Ó, teve treta. O da hora é que se você for... Eita porra. Eita porra. Ó. Ó. Começou. E foi no... Foi lá no chuveiro, né? Eita porra, velho. Quatro mortes. Quatro fucking mortes. Olha o tanto de envolvido. Você está vendo o tanto de... 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 Negócio. Meu Deus, velho. Olha o tanto de envolvido. Quantos guardas foram mortos? Dois, né? Aparentemente. Caramba, velho. Eu vou precisar de mais médico. Pelo menos mais dois. Nossa, eles mataram um operário também. Que filho da mãe. Ó, treta. Filho da mãe, para. Caralho, mano. Negócio está louco. Vai a prisão agora aqui. Está na situação... Meu Deus. A situação está crítica. Vou tentar mais três guardas. Eu preciso de guardar armado, cara. Eu tenho que pensar o que eu vou fazer, galera. Tá, peraí. Deixa eu colocar aqui o armazém já da vez. Cadê? Armazém, armazém, armazém. Bom, agora eu vou tirar esse armazém daqui. Eu vou ter que dar um shakedown. Logo, logo. Os caras estão armados, velho. E olha a demanda de arma, né? E outra coisa também que eu tenho que ficar esperto é as gangues. Nenhuma das gangues matou ainda, né? Apesar de ter quatro mortes. Mas não foi por causa de gangue, não. Destemido. Esse cara é foda, velho. Eu vou... Vou pegar aqui mais adestradores. Vou tentar mais uns três adestradores, no mínimo. Vou fazer aqui uma ronda de cão. Aqui na sala de visitas. Correto. Então vai ser uma ronda assim, ó. Aqui. Depois vem aqui. Depois vem aqui. Que isso, mano. Tem como você agendar, né? O horário. Colocar dois cachorros aqui. Pra fazer ronda. Eita! Eu coloquei pra... Nossa! Eu recebi prisioneiro que eu não podia. Vamos fechar aqui a prisão. A gente não pode pegar mais não. Eu tô acima da minha capacidade agora. Isso é bad. Isso é ruim. Cara, eu preciso muito liberar os esquemas de... Ah, liberei o colete, tá. A gente tem que construir o arsenal, galera. Porque agora os prisioneiros são muito... A gente precisa do colete, né? Pra, obviamente, proteger mais os nossos soldados... Nossos guardas. E a gente precisa dos tasers, né, mano? Tá fazendo muita falta o taser aqui agora. Podia ter evitado aquelas mortes lá, se a gente tivesse taser. Mas, enfim. Eu vou fazer o seguinte, então. Vou fazer o arsenal por aqui. Tô pensando em fazer o arsenal aqui, ó. Tá ligado? Aqui na divisa. Vou fazer isso mesmo. Mas é um arsenal bem grande. Sim, eu vou fazer um arsenal mais ou menos desse tamanho. Tá bom. Daí a gente... Já consegue contratar bastante guarda armada, né? Mano, tá muito foda, velho. Os caras tão... Vou contratar aqui mais guarda. Não vai ter como, não. Pelo menos uns 100. Pelo menos. Aqui no... Eu vou ter que aumentar o contingente aqui. Os esquemas. Aí. Coloquei guarda pra caralho agora em tudo quanto a... Mano, pior que... Não vai ter solitária pra todo mundo, velho. Tá ligado? Ó, aqui, ó. Tem que colocar como informante. Vou pegar. Pegar esses informantes aqui. Tem um cara aqui, mas eu não tô tendo visão dele. Aí, beleza. Agora tem visão. Aí. Pega de informante. Ó, liberdade antecipada. Maravilha. Conseguimos. Pelo menos não tá mutuando, tá vendo? Pra galera ir almoçar. E tal, comer. Não tá dando confusão. Eles não tão... Ficando aqui a galera junta. Ó, o povo querendo sair. Vou ter que contratar mais guarda. Vou ter que contratar mais guarda, velho. Mais guarda. Contratar mais uns... Uns 12. Pronto. Caramba, vai tá tenso, viu? Pelo menos agora eles tão... Ó, eles tão com colete. É, os guardas novos já vêm com colete. Ok. Daí o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma porta de barra, certo? Pra sair aqui. Do lado de cá a gente precisa de... Ah, não. A gente vai colocar a porta de barra também. Acho que agora, né? Aí, beleza. Termina. Aí, terminou. Beleza. Então, agora a gente tem um local aqui pra colocar o nosso arsenal. Finalmente. Que a gente tá precisando. E... É a última coisa que faltava, né? Agora só falta a floresta. Mas a última coisa que faltava era o arsenal mesmo. É. Maravilha. Então, vamos construir aqui os bagulhos, né? Primeiramente o bagulho aqui de arma, né? Construir lá atrás. Construir as mesas aqui. Construir os armários também. Que é o que libera guarda armado, né? Eu vou construir seis armários aqui. Que já libera pra me contratar seis guarda... Não, mentira. Eu vou construir oito. Aí a gente pode construir agora oito guardas armados, né? Bastante. E dá pra gente construir um monte aqui, na real. Então, umas estradinhas aqui que tá esburacada. Arrumar elas. A galera aqui ainda tá esperando na recepção. Não tem vaga, cara. Olha a galera comprando colete. Só aquela galera. Aquela galera gigante. Eu vou construir outra sala de aula, galera. Acho que vai ser bacana. Aqui. E aqui. Pronto. Eu vou esperar agora eles construirem a sala de aula. Eu vou começar a liberar os treinamentos de taser, tá ligado? Com duas salas de aula fica mais fácil de eu fazer os treinamentos de taser, né? Dá pra fazer dois... Tipo, dá pra fazer dois treinamentos por dia, se não mais, né? Então fica bem de boa. Como é que tá a concentração? A concentração dos caras tá excelente, velho. Tipo, os caras tão... Tão indo bem aqui na escola, né? Pelo menos. Tem alguns que tão ruim, né? Mas esses caras que tão ruim, provavelmente eles estavam na solitária ou coisa do tipo. Aí é difícil, né? Aí é complicado. Vou passar aqui uns cabos de energia. Que me imprecisa. Nossa, olha o tanto de coisa, velho. Que os caras tão achando nos... Nos prisioneiros. Como é que os prisioneiros conseguiram tanta coisa, né? Tô começando a pensar nisso. Olha isso. Os caras... Nossa senhora. Mas eu fiz a limpa também, né? Acabei com as ferramentas dos caras. Eu não sei o que eles estavam planejando, vou ser bem sincero. Mas... Coisa boa provavelmente não é. A maior gangue é essa aqui, ó. Essa azulzinha. Hum. Só de olho. Cara, o pior aqui tá foda, mano. Dinheiro, viu? Situação de dinheiro aqui tá complicada, velho. Subsídio federal. Será que compensa eu pegar esse paraíso fiscal? Eu vou pegar esse paraíso fiscal... Pra tentar melhorar... Pra tentar melhorar... Esses tasers liberados. Hum. Deixa eu ver. Ah, eu tenho que fazer essa pesquisa aqui. Eu não sabia. Eu vou fazer esse acesso remoto aqui também, da vez. São as pequenas, não. Beleza. E... Eu vou tentar fazer aquele paraíso fiscal lá... Pra ver se é o melhor do meu orçamento, cara. Que eu tô precisando mesmo. Tá bem negativo. Isso não tá bacana, não. Ok. Agora a situação estabilizou, né? Na prisão. É foda, né, cara? Os caras tão indo aqui no Tecrotério? Deixa eu ver. Não, eles já foram embora, já. Já mandaram eles vazarem. O pior é que eu... Mesmo assim, eu não tô tendo guarda o suficiente, velho. Tá vendo aqui o tanto de cara que tá esperando? É porque a galera tá exausta. Tá ligado? Eu preciso de ter muito guarda sobrando. Mas enfim. Ainda dá pra aguentar de boa. 118 vagas. Minha prisão tá fechada, né? É isso mesmo. Eu tenho que manter ela fechada. Pra novos prisioneiros. Não tem como aceitar ninguém agora. Ninguém. Sem chance. Vou construir aqui um caminho. Pra galera ir no banheiro e tal. Assim que é bom, ó. Olha pra você ver. Prisão tranquila. Todo mundo fazendo suas coisas. Sem treta. Sem nada. Será que os programas de taser já estão liberados? Ainda não. Precisa dos negócios tais e liberados, né? Tá. Daqui 7 horas só, velho. Caramba. Esse paraíso fiscal também demora pra caramba fazer, né? Demora pra porra, velho. Eu posso fazer esse negócio aqui. E essa defesa legal? Isso tudo legal. É, mas é muito caro. É muito caro. Depois eu posso fazer o Corredor da Morte também. Eu vou fazer esse Corredor da Morte. É que era advogado. Ah, eu preciso de contratar o advogado, né? Verdade. Tá, vou fazer o seguinte. Vou aqui nos setores. Cadê? 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 Escritório, pô. Eu sempre esqueço onde ficam os bagulhos. Ó, treta. Rá, moleque. Toma aí. Esse colete que eu coloquei nos meus guardas agora, acho que vai ajudar a evitar bastante coisa. Já aumenta a resistência, né? Mas não faz milagre. Isso é verdade. Eu acho que eu vou ter que aumentar a punição. Eu vou ter que construir mais solitário, vou te falar a verdade. Esse número de solitário aqui não vai dar conta do recado. Eu tenho que construir muito solitário, galera. A gente tem espaço aqui pra outra oficina, mas eu nem vou construir outra oficina agora. Até porque também eu vou precisar de adaptar minha rede elétrica e tudo mais, né? Tá, o que eu ia fazer mesmo, no final das contas? Eu esqueci, velho. Eu fiquei boiando, mano. Eu ia fazer alguma coisa relacionada ao advogado. Agora eu lembrei. Pronto. Contratar o advogado. Ele tá pesquisando o bagulho. Isso aí, cara. Faz seu serviço. Mano, tem guarda pra caramba rondando aqui, velho. Guarda pra caramba. Tem uns cães aqui rondando também. Eu vou dar um shakedown. Vou dar um shakedown pra esvaziar todo mundo. Seus putos. Aí, ó. Veneno. Isqueiro. Cacetete. O cara tinha um cacetete de polícia, velho. Dos guardas, né? Ah, ele tinha roubado um cacetete. Ah, cacetete. Ah, eu tô falando, velho. Foda. Eu tenho que lhe dar essa revista mesmo. Isso não é foda, velho. Esse cara carrega de tudo. Olha, pra você ver. Ok. Eu acho que agora deu uma limpa, né? Acho que agora deu uma limpa forte. Falta dois lugares. Aí, beleza. Acabou. O cara achou um... Caralho. Um cortador ali de... Aqueles podador, né? Tesourão. Caralho. Isso é louco. Tá, beleza. Pelo menos consegui arrumar ali os negócios e tal. Informante. Algum consegue? Não. Ninguém consegue. Tá. Opa. Encontrou treta ali. Como sempre. É. Agora que a gente tirou todas essas tretas, eu acho que melhora um pouquinho a situação. Eita. Tretas. Putz. E pior que aqui, mano... Caralho, mano. Pera aí. Aqui eu preciso de ajuda. Aqui eu preciso de muita ajuda. Porque aqui, mano, é a holding cell, velho. Você não tá entendendo. Vai dar treta ali. Ó, morte. Rebelião. Puta merda, velho. Rebelião, leque. Você quer saber o que eu vou fazer? Equipe. Guarda armado. Será que eu faço isso? Vou colocar oito guardas armados. E eu vou mandar aqui. 20 mortes, velho. Caralho. Que massacre. Alguém usou taser. Porra, é essa, mano? Os caras tão... Os caras tão putos, velho. E o pior é que 51 prisioneiros, 52 falam que ainda estão bem tratados. E eu te pergunto. How? Como? Como assim? Eu vou duplicar a quantidade de médico aqui. Mano, eu vou deixar tiro livre, velho. Se esse cara comece a encher o saco, mano, eu vou liberar eles pra meter bala. Eu quase fiz isso, eu vou te falar a verdade. Quase fiz isso. Ou morreu 24 caras, velho. 24. Mas boa parte também foi guarda, né, velho. Os meus guardas não tão com taser, né, mano? Eu preciso de colocar taser neles. Falando em taser, eu acho que já até liberou. Mas relaxa, galera. Rebelião assim... Ah, meu amigo. Isso não é normal. Mas é muito fácil de acontecer. E... Prisão de segurança máxima. É isso mesmo. Essas tretas aí que vocês estão vendo. E meu orçamento agora ficou muito negativo, né? Muito negativo. Enfim, galera. Depois dessa rebelião, depois dessa chacina, depois de toda essa treta... Eu vou encerrar meu vídeo por aqui. Bom que deu uma esvaziada na pressão. Tava super notado, né? Deu uma esvaziada, cara. Deu uma esvaziada. Mas... Então é isso aí, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, por favor, não esqueça de deixar o seu like. Adicionar os favoritos. Não esqueça muito de curtir e compartilhar esse vídeo na página do Facebook. O canal até na descrição. Dicas construtivas e sugestões. Deixa nos comentários que isso é muito importante. E é isso aí, galera. Muito obrigado mesmo a todo mundo. Valeu e até a próxima. Fui.